Em uma região cheia de radiação, uma nova variante do Siren Head apareceu, e as perguntas surgem... Quem criou ela? O que será que ela é capaz? E o que vamos descobrir? Já deixa o seu gostei e já se inscreve no canal. Ai, caraca, que viagem longa foi essa, hein, Mika? É, eu também tô bem cansado, cara. Bom que a gente trouxe o nosso amigo Thor também. É, o Thor tá sempre com a gente, né, garoto? Bom, ô, Mika, você percebeu que a gente tá com essa roupa, roupa contra radiação, certo? E também com essas máscaras super potentes. Porque, cara, a gente tá numa região onde basicamente aconteceu um acidente nuclear. Ah. Log, já dá uma olhada ali, cara. Olha a água, ela virou tudo verde. Será que... Não, com certeza aquilo é radiação, não sei nem por que eu tô perguntando. Mas o bom é que dessa vez a gente trouxe a roupa, porque das outras vezes você nunca me falou nada. Só que aí que tá. Essa roupa aqui a gente tá reutilizando de uma missão que a gente fez, lembra? Ah! Aquela missão que você não disse nada pra mim também? É, então. Mas aí que tá. A roupa que você tá utilizando, ela foi meio que costurada. Porque na última missão teve uns furos que aconteceu no traje. Eu sei que eu não tive tanto dinheiro, porque eu gastei a verba toda nesse helicóptero presidencial. E aí eu tive que meio que costurar a roupa antiga. Mas é que tá. Eu acho que tá funcionando. É assim, a gente tem que testar, né? Como tem radiação aqui, a gente vai ver se vai dar certo pra você ou não. Mas fica tranquilo. Loki, não é assim que funciona, cara. Você não pode costurar uma roupa de radiação. Se bem que, é... Ah! Era só a minha que tinha rasgado, né? Peraí, o quê? É, na última missão. Eu troquei e agora você que tá vestindo a rasgada costurada. Peraí, eu que tô vestindo a rasgada? A rasgada que você costurou. Eu percebi isso no meio do avião, sabia? Ai, quer saber de uma coisa? Tanto faz. Eu acho que vai funcionar, porque eu costurei de uma maneira muito boa. Eu vi na internet, tá legal? Bom, Vic, a gente tá nessa região meio nuclear, como eu falei, pra encontrar uma variante do Sarenhead. Uma criatura perigosa e traiçoeira. Ela se chama como... Como a internet tá chamando de Chimney Head. Chimney Head? É, Chimney Head. Hum, eu tô tentando lembrar o que é Chimney em inglês. É Chaminé. É, eu ia falar Chaminé. É, então. Então, ele tem uma cabeça de Chaminé? Eu acho que é como ele... Caraca, olha como é que ficou o rio. Ah, Thor, cuidado. Eu acho que não é bom nem o Thor encostar nesse negócio. Eu sei que pra pele humana é ruim, mas imagina pro robôzinho. Isso aí deve derreter. Mas fica tranquilo. O Thor, ele tem proteção. Ele é um cachorro robô. Ele tem camada dupla de antiaderência. Ele tem também um aço inoxidável. E ele não tem problemas com radiação, porque ele é um robô. Agora, o único problema, depois pra gente voltar pra casa, a gente vai ter que fazer uma limpeza nele, porque radiação meio que fica nas coisas, né? Eu acho que também a gente vai ter que deixar essa roupa aqui. Ah. Uhum. Eu acho que você não pode ficar guardando roupa de radiação, cara. Eu tô sem... Eu tô sem... Você é acumulador, mas não dá. Eu tô sem roupa por baixo. Como é que vai fazer pra gente ir embora? Não tem como, Mica. O helicóptero presencial vai... Tem câmera. Eu aluguei num lugar que a galera vai ver quem está... Com roupa de cuequinha. Tá de sacanagem que você não tá com nenhuma roupa por baixo, Ló. Que você é burro. Que mané burro, cara. É assim que é melhor, porque fica fazendo fleque-fleque. Não é fleque-fleque. Que fleque-fleque o quê? Você tinha que estar com pelo menos alguma proteção por baixo se essa roupa aí não funcionar. Ah, quer saber de uma coisa? Dane-se, Mica. Vamos logo enfrentar a criatura. E olha... Mas peraí. Você tem certeza que é pra cá? Lá atrás tinha uma usina enorme. Tem um boi dentro da água aqui. Parece que é só um esqueleto. Com certeza essa água aí, ela deve ser meio que corrosiva. Deve ser tipo um ácido, talvez. Ah, eu tô achando que é um ácido. Pelo jeito que ele ficou e a carcaça do boi tá aí, eu acho que não seria legal nada, nada legal isso aí encostar na gente. Então vamos ficar bem longe desse negócio. Tá, ó, Mica. Pelo que eu fiquei sabendo, a criatura atacou uma cidade. E essa cidade já ficou com esse problema radioativo. Tá vendo? Ela olhou na frente. Loki, ela tá meio destruída. É, ela não tá meio destruída não. Ela tá completamente destruída. Tem até um caminhão ali, um caminhão militar tombado. Aí, peraí. Tem aquilo ali uma pessoa? Onde? Dá uma olhada. Caraca, é uma pessoa mesmo, Mica. Parece ser um soldado. Olha, ele tá usando roupa de radiação, tá vendo? É, bom, pelo menos ele também veio precavido como agente. Mas peraí. Se ele tá usando roupa de radiação e mesmo assim morreu, o que vai acontecer com a gente, Loki? Mica, calma, calma, cara. Droga, droga. Calma, olha só. Ele tá usando roupa, mas ele não tá usando a nossa roupa. A nossa é muito melhor. Sem contar que eu acho que ele não morreu com radiação, tá vendo? O caminhão tá tombado. Eu acho que ele deve ter sido atacado pela criatura. Talvez a criatura tenha dado um tapão nele, alguma coisa assim. Aí, uma coisa que eu não perguntei. Essa criatura, ela é radioativa também? Ou ela só coincidentemente caiu num lugar radioativo tipo essa cidade? Mica, o lugar ficou radioativo por causa dela. Pensa bem, cara. Meu Deus do céu. Peraí. Mica, levanta a cabeça um pouquinho. Eu não tinha pensado direito, cara. Olha pra baixo, olha pra baixo. Que foi? É, né. Tomara que a radiação não seja tão forte. Por que, cara? A minha roupa tá furada por acaso? Por que você ficou olhando estranho pra mim? Ai, qual é? Você não vedou o suficiente o capacete, cara. Eu falei pra você vedar. Quando você olha pra baixo, fica um buraco nas suas costas. Sério? Ele não tá colado na minha cabeça? Ai, que droga! Eu acho que eu vou morrer de radiação, Loki! Fica tranquilo! Tem umas pílulas que a gente pode tomar, cara. Quando a gente chegar na base, a gente toma elas. Tá. Eu vou confiar em você, mas... Eu acho que eu devia ter me dado melhor mesmo, cara. Olha a destruição desse lugar, Mica. Eu visto a criatura é muito forte. É uma variante do Sun and Red. Agora, como ela ficou assim, eu já não sei. Mas isso aqui tudo foi obra da criatura ou foi o tempo? Porque parece que já tem umas vinhas aqui. Eu não sei. Umas coisas diferentes. Olha, tem um carro aqui na frente. Um carro militar e mais um soldado morto. Olha isso! Ai, se bem que a radiação pode fazer crescer as coisas, né? Tipo, as vinhas e os... Ela... Ou também faz a vida cair, né? Tipo, tem várias árvores sem folhas. Você agora virou um cara da teoria da radiação? Tem um avião gigante na minha frente e você tá falando de folhas. Tane essas folhas, Mica. Olha o avião caído, cara. Olha o tamanho desse avião. É um avião cargueiro gigantesco. Loki, a gente tem que ver se tem pessoas vivas aí, cara. Alô, galera! É claro que não tem pessoas vivas aí, Mica. Pelo amor de Deus, não tem nem como sobreviver. Agora, a questão é, o que um avião cargueiro tá fazendo caído nesse lugar da cidade? Sendo que a criatura, ela é de um tamanho de um Siren Head. Ela não tem habilidade, assim. Não é uma criatura tão grande pra derrubar um avião cargueiro. E se a radiação dela for tão forte que começou a afetar a torre de controle? Quer dizer, a torre de controle não. Os motores do avião. Eu acho que a radiação não chega tão alto no céu. Chega? Eu não sei, mas é porque como a gente tá se tratando de uma criatura, ela pode ter habilidades diferentes, que nem a gente sabe. É, você tem razão. Pode ser tudo. Tá legal, vamos dar uma olhada. Olha só. Porque com certeza a criatura passou por aqui, mas o lugar tá destruído. Olha aquele parque de diversão ali. Olha aquela roda gigante. É, aqui devia ser um lugar bem legal, né? Só que se bem que só tem uma roda gigante, é meio estranho. Mica, você falou o negócio certo. Tem muita vinha. Não parece que isso aconteceu há pouco tempo. Parece que essa cidade já tá destruída há um tempão. Ah, peraí. Não parece. Ah, peraí, Loki. O quê? E se essa cidade tivesse abandonada já, só que ela tava sendo usada de fachada pelo governo? Caraca. Pra criar algum experimento. E é por isso que ele surgiu. Faz muito mais sentido, porque é uma variante do Siren Head. Geralmente variantes são criadas por laboratório ou... É, de vez em quando é criado pela natureza também. Mas a maioria das vezes, quando aparece uma variante do Siren Head, quer dizer que alguém fez essa variante. Então faz sentido que o Chimine Head seja criado pelo próprio homem. E como você falou, cara, essa cidade aqui tá destruída há muito tempo. Como eu não consegui notar as vinhas crescendo. Isso aqui não foi agora. Isso aqui já tem um tempo. Mas esse fogo desse avião caído foi de agora. Então, a criatura foi criada aqui. É por isso que a gente recebeu o chamado. Por causa do avião, provavelmente. Que foi a coisa nova que aconteceu no lugar. É, ele deve ter sido abatido. E talvez os soldados foram chamados. E a criatura matou os soldados agora, recentemente. Mas o lugar já tava abandonado há mó tempão. Ai, que droga, Loki. E se... Uh-oh. E se tiverem mais criaturas? Se o exército estiver criando muitas criaturas e não só uma? A gente não pode acusar o exército. Pode ser qualquer cientista, cara. Pode ser um grupo anônimo. A gente não sabe quem é que tá criando e o porquê. Mas... Bom, isso é verdade, mas... Tá legal. A gente tem que procurar a criatura. A gente não pode tirar conclusões precipitadas, né? Então, vamos com calma, procurando devagar. Peraí, você escutou esse barulho, Mika? Eu escutei. Ai, é o mesmo barulho do... Peraí, eu tô vendo um negócio ali na frente. É o mesmo barulho do Siren Head. Eu tô vendo um fogo verde ali na frente. O que que é que é? Ai, Mika. O que que é isso, Loki? É o Siren Head, cara. Ele tem realmente uma... Sei lá, uma... Chaminé na cabeça. Um negócio esquisito. Ele... Ele tá indo pra lá, olha só. É. Caraca, ele é esquisito pra caramba. Ai, meu Deus do céu. Variantes do Siren Head são coisas que me dão sempre arrepio, cara. Porque o Siren Head sempre é uma criatura perigosa e traiçoeira. Não, cara, fica calma. A gente vai conseguir, eu tenho certeza. A gente dessa vez tá com a roupa de radiação e nada pode nos afetar, né não, Thor? É. Tirando que sua roupa tá toda vazada nas costas. Ai! Para de falar da minha roupa! Se você tivesse percebido isso antes, aí eu estaria muito melhor. Se bem que, talvez essa daqui seja a roupa com a costura errada e não a sua. É, talvez sim. Tá legal. Mika, olha aqui. Ai, que droga, Loki. Você me deu a roupa ruim, cara. Bora conseguir a criatura, cara. Ela foi pra lá, mas eu tava olhando. Isso aqui parece ser... Ai, droga, tem sangue aqui. Mas isso aqui parece ser uma... Uma jaula, tipo, sabe? Pra levar... Colocar num avião, no helicóptero, pra levar alguma criatura, algum animal. Isso. Talvez você entre ali, tipo, um renoceronte, um hipótamo, deitado. É, eu ia falar elevador de carga, mas pode ser uma jaula mesmo de carga. Mas o que que... Ai, eu acho que a nossa teoria tava certa. Eles tavam tentando transportar a criatura. Talvez alguma coisa aconteceu. O avião caiu. A criatura fugiu. E isso tudo aconteceu. Todo esse desastre, cara. É, aquele avião ali é um avião de carga. Você tá certo, Loki. A gente descobriu. Eles queriam levar esse bicho pra algum lugar do mundo. Mas é claro que é um avião de carga. Por isso que o nome dele é avião cargueiro. Eu cheguei a falar isso umas três vezes. Eu não sei, mas... Você achou que cargueiro significava o quê? Não, eu sabia. Eu só tô botando as peças do quebra-cabeça juntas. Você não sabia coisa nenhuma. Tá legal? Você é horrível colocando peças no quebra-cabeça. Na verdade, o quebra-cabeça não funciona pra você. Porque quebra-cabeça é pra pessoa inteligente. Bê, 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 até criança joga quebra-cabeça. Tá legal? Não, criança não joga. Eu já era criança e tentava jogar quebra-cabeça e nunca conseguia montar. Aí você vai me dizer que eu era uma criança burra? Coisa nenhuma. Eu era uma criança muito inteligente. Nem que isso. Porque quando eu era... Não, não era, bê. Quando eu era criança, eu adorava jogar quebra-cabeça. Principalmente aqueles dos super-heróis. Ah, tu pegava o quebra-cabeça e jogava ali longe, né? Aí faz sentido. Não, eu montava direitinho. Você conseguia montar? Por que que você... Eu conseguia. Por que que você fica falando mal da minha inteligência? Eu sou muito inteligente, tá legal? Peraí, por que que você conseguia montar e eu não? Talvez porque eu seja mais inteligente que você. Ah, não. Isso é impossível. Na verdade, é bem possível. É fácil até. Não, isso não é possível. Tá legal, Mica? Não é nada possível. Ele veio pra cá, não veio, Loki? Veio, mas agora a questão é. Cadê ele, cara? Será que ele passou por esse rio aqui, Mica? Pode ser que ele tenha ido lá pra frente, né? Tem um... Peraí, Loki! O quê? Eu vi alguma coisa se mexendo. Aonde você viu? Ali atrás, eu juro! Atrás da gente? Eu vi alguma coisa passando, é. Isso não faz sentido. Talvez ele tenha dado a volta, né? Ah, e talvez... Talvez ele tenha passado por ali e a gente não viu realmente. Peraí, de... Ai, Mica, maldita sua boca. Ele tá ali na frente, cara. Eu sabia que eu tinha visto alguma coisa, Loki. Ele tem uns detalhezinhos de radiação no peito. Olha aquilo. Ele tem uns detalhes verdes no peito. Como é que... Como é que uma criatura ficou desse jeito, cara? Eu não sei. Talvez testes radioativos numa versão do Siren Head normal. Talvez tenha pego um Siren Head normal, tenha colocado radiação nele. E aí, eu acho que virou esse bicho, esse mutante aí. Eles estão... Será que eles estavam querendo criar alguma arma nova? Nossa, verdade, Mica. É uma arma perfeita. Você coloca ela numa cidade de um país que você tá brigando militarmente. E ela meio que destrói tudo. Em questão de radiação e ainda em questão de força. Porque ela vai atacar os militares e, ao mesmo tempo, vai trazer radioatividade. Só que eu acho que deu errado o plano deles. Porque eles mesmo caíram com o avião com a criatura junto. É, foi tão forte que você até consegue perceber as árvores em volta, né? São todas elas tão... Sem vida, basicamente. Tá legal, Mica. A gente precisa enfrentar a criatura. Vamos... Em qual plano? Você tem alguma ideia? Hum... A ideia é padrão, né? Usar nossas armas pra... Pra acabar com a criatura. Só que eu acho que eu vou ali por cima. Tá legal. Deixa que eu vou primeiro. Você tá com o Thor e eu não quero que o Thor se baixe aqui. Vai. É, eu tô com o Thor, mas eu não tô com medo. Fica de longe. Um, dois, três. Vai, Loki! Vem pra cima, bicho feio. Não vai correndo, não. Vem pra cima de mim. Ai, Mica! Pera aí. Aguenta firme, Loki. É pra você atirar. Eu não falei pra você não atirar. Não, pera aí. Eu tô tentando pegar uma altura boa aqui, cara. Ai, Mica. Eu já tô indo longe daí, cara. Pera aí. Por que você tá correndo, Loki? Porque eu tô tentando enfrentar o monstro aqui, cara. Tá complicada a situação. Usa a arma verde e atira pro chão. Até onde eu sei, ela é muito boa contra os pés dessa criatura. Eu não sei se ela é muito boa pra essa criatura que é radioativo. Porque a arma verde literalmente é radioativo, né? Ai, é verdade. Eu esqueci desse detalhe. Ai, droga. Eu acho que a gente preparou as armas mais piores do que as outras pra vir nessa missão. Vai, atira nesse bicho, cara. Olha que esquisita essa variante. Vai, atira nele. Ai, tá difícil de acertar. Vai, 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 Mica. Acerta ele, acerta ele. Ai. Eu tô sem munição, calma aí. Meu Deus do céu. Ai, pronto. Boa, boa. Acerta nele, acerta nele. Boa, vai, 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 vai. Você jogou ele pro buraco. Boa, droga. Ele tá tentando subir, ele tá tentando subir. Vai. Vai. Não, deixa ele sair. Não, deixa ele sair. Ai, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Ai, vai, 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 vai. Carregando. Toma, bicho feio. Meu Deus do céu. Caraca, a gente tá destruindo tudo, Mica. Vai, 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 vai. Ai, eu não tô nem aí. A gente fala que foi a radiação dele. Verdade. Vai, 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 vai. Ó, carrega o poder. Ah, mas ela carrega. Toma muito tempo pra você conseguir carregar ela. Tá vendo? Ela vai mais forte. Ai, ele tá tentando sair, Loki. Cuidado. Não deixa, não deixa. Ele tá tentando escalar. Ai, ele tá escalando, ele tá escalando. Droga. Vai, 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 vai. Aí. Ah, conseguimos. Como é que cancela? Loki. Como é que cancela? Mica. Joga ali pro alto. Joga pro alto. Ah, tá bom. Caraca, tomara que você não tenha explodido um avião que esteja passando lá pra cima. Lá pra cima. Qualquer coisa a gente fala que foi o Siren Head, né? É, e olha a destruição que a gente causou aqui, cara. Olha só, pelo menos a gente conseguiu e não foi tanto assim. Parece que isso aqui foi coisa natural, né? Da água e tal. Ah, com certeza. Bom, pelo menos a gente conseguiu completar a missão. Bom, vamos embora daqui porque, como eu falei, esse lugar é radioativo e quanto mais a gente fica aqui exposto, pior pra gente. Ai, tá bom. Vamos logo então. Eu quero comer um hamburgão quando chegar em casa. Você não vai comer nada, tá legal? Você vai passar agora e vai tomar um negócio pra melhorar a radiação porque eu tô preocupado com você. Ah, mas é minha recompensa. Que recompensa, Mica? Sua recompensa vai ser um cochilo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto